Tá gravando E aí pessoal, beleza? Vamos ali na Arroba Fonda Loja do meu brother Clebão Tô sozinho hoje, então tem que né Andar naquelas Tô sozinho hoje Lá vem a moto-moto, ficou molinha Ficou mais gostosa de andar Chamei o Alan pra ir lá, mas Não deu pra ele ir Tamo sozinho Tá andando com sol satanás Tá parecendo a Shinerai Nadarzinho Tchau 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 você gosta de rap, aqueles antigão eu gostava, hoje em dia não gosto, mas tem uns que fica na cabeça né, onde estiver seja lá como for, tenha fé porque até no lixão nasce flor eu também só sei essa parte da música também Rodrigo lavou a moto, tá cheirosinha e limpinha, é moleque Rodrigo você é louco? também, então o que? é isso aí então chama que é nice salve Mike, meu brother, é nóis irmão não sei se essa daqui pega moto, mas é nóis melhor, eu gosto de falar, aqui é umas curvas legais aqui pra você fazer deitando é nóis, aqui são umas curvas legais, por favor, concordância verbal feirinha, feirinha por que a gente se entrou só, tá mole? eu ainda que não decorei onde é o radar muito bom então chama que é nóis, é aqui ó, o farol antes do Tunis não sei que é o celular, mas valeu? equilíbrio total desculpa, desculpa, foi mal acontece fiquei olhando lá pra frente, esqueci do retrovisor do cara, é foda tá vendo, o Rodrigo também bate no retrovisor, por que não? por que tá mais fácil e aí e aí e aí e aí E aí pessoas, tudo de boa? Tudo bem? Cadê a molecada? Chegou a molecada e não a gangue? Os Mike cola lá, mano. Os Mike falou, cola lá que eu quero conhecer você também e tal. Pode parar aí? Pois é, pessoal. Abraço e até o próximo vídeo.